Abertura 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 Obrigado. Mais cedo assim, mais cedo vai chegar até 15 para as boas, porque ele disse que ele só tem uma coisa antes. Não, porque tem o almoço. Não, mas eu dou um jeito. Nós vamos lá. Não, mas eu tinha esquecido. Espera a professora Lúcia. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de compor a mesa, já está aqui a professora Mônica Sérgio Lopes, vice-diretora da faculdade, a professora Lúcia Massara, vou se convidar a professora Isabel Vaz, professora aposentada da faculdade, por favor. Desembargadora Áurea Brasil, ex-aluna de faculdade, cria do direito civil, não é? Professor João Alberto de Almeida, nosso decano, professor e desembargador Marcelo Milagres, professor Edgar, professora Natália. E eu registro a presença aqui de alguns queridos, professor Idel Brando, Atalia Marina, não é? É uma manhã informal, mas eu não posso deixar de registrar a satisfação deste encontro ou reencontro. E eu sempre acho, eu sempre me lembro das palavras, eu acho que são do Afonso Romano e Santana, quando ele disse que o grande desafio do professor é que ele vive uma ilusão. Na verdade, ele acha que ensina uma coisa, mas os alunos aprendem outra coisa, o aluno aprende o que ele quer aprender do professor. Eu acho que isso ocorre especialmente com os bons professores. Eu não fui aluno da professora Lúcia, mas quando eu fui candidato a presidente da ordem, eu chamei a professora Lúcia para ser minha companheira de chapa, não perdi a uma eleição, eu só ganhei a eleição porque eu fui candidato único, por sinal. Eu tenho isso no meu currículo, eu nunca ganhei uma eleição que tivesse concorrente. pela razão de eu ser diretor da faculdade. Então, assim, agradecendo a presença de todos. Professora Lúcia, eu pediria licença, senhora, quando foi divulgado este evento, duas ex-alunas suas, da turma de 2007, turma que leva seu nome, a Karen Shecker, que mora em Itaúna, e a Kiri Orlandi, que mora em Diamantina, pediram para vir aqui assistir e lhe prestar uma singela, mas sincera homenagem. Por favor. Já falou. Bom dia. Bom dia, professor Dr. Hermes Guerreiro. Em nome de quem cumprimenta a todos da mesa, querida professora Lúcia Massara. Um bom professor é aquele que transmite o conteúdo de sua disciplina com didática e paixão. Um professor sábio, verdadeiro mestre, é aquele que deixa lições eternas para a vida de seus alunos. E como já constatava Rui Barbosa, não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentimento de justiça. Nós, alunos da turma 144, desta Casa de Afonso Pena, fizemos questão, ao sabermos desta aula, de vir prestar essa singela homenagem a você, querida professora Lúcia Massara. Pois, após mais de 15 anos de formados, atuando nas mais diversas áreas do direito e também fora do universo jurídico, percebemos diariamente o quanto suas lições estão presentes em nossas decisões, em nossas condutas, em nossa coragem. Uma mulher claramente à frente do seu tempo, que enfrentou obstáculos árduos de gênero para realizar seus sonhos e, assim, nos inspirou e inspira a não sucumbirmos aos estereótipos que a sociedade impõe, principalmente a nós, mulheres. Temas que, ainda hoje, em 2023, geram polêmica e são difíceis de serem debatidos, como os direitos das pessoas trans, a imposição do regime de separação total de bens aos idosos, o uso do nome social, a violência contra a mulher e tantos outros, eram já apresentados há 15 anos em suas aulas, despertando os nossos ainda imaturos olhares para a necessidade de luta por transformação social. Enfim, seria necessário muito tempo para explanar sobre a tão relevante e pioneira contribuição de seu magistério em nossa formação. Como juristas, sim, mas, sobretudo, como cidadãos. Na escassez desse tempo, desejamos, assim, que receba estas simples flores como símbolo do nosso reconhecimento, que, certamente, é o de todas as gerações de alunos que puderam aprender tanto com você e como marco de nossa eterna gratidão. Obrigada, professora Lúcia. Turma Lúcia Massara, julho de 2007. Obrigada, professora Lúcia. Obrigado. Muito obrigada. Imediatamente, eu passo a palavra à professora Mônica, que vai conduzir os trabalhos e prestar uma pequena manifestação à professora Lúcia. É uma pequena manifestação mesmo, porque depois dessa tão simbólica, a professora Lúcia foi também homenageada da minha turma, que formou em fevereiro de 1985 a turma do final de 1984 por causa de uma greve. Então, cumprimento a todos aqui e cumprimento na pessoa dela, todos nós que estamos aqui, vocês, alunos dessa faculdade, não alunos dessa faculdade, os que verão essa gravação depois. Estamos todos nós aqui hoje, e com a esperança que vem da projeção desse momento para o futuro, graças à tecnologia, para ouvir a professora Lúcia Massara. E talvez hoje, alguns de nós, eu, os que acabaram de prestar essa homenagem a ela, a entendamos melhor do que naquele tempo inocente, descompromissada em que fomos seus alunos, porque essas lições, o que o Hermes falou, anos depois, aquilo que ela falava lá atrás. Mas a razão de o professor Hermes e eu havermos insistido muito para esse momento não está apenas na suavidade dessa saudade dela, dessa saudade da Lúcia e de nós mesmos naqueles dias em que iniciamos a nossa convivência. Gostaríamos muito de mandar aos nossos alunos e às nossas alunas de hoje uma mensagem clara sobre a vida do direito, sobre o movimento muito variado com o qual se contorce o intérprete quando tem que tratar dos conflitos e compor a relação fato-norma, a norma-fato, essa vertigem dialética, indo e vindo, que exige, como disse distraídamente Karl Marx, esse ir e vir do olhar. Do fato à norma, da norma ao fato. Isso a Lúcia nos ensinou, sem que nós percebemos. Digo sempre isso aos alunos e às alunas, ainda que não tivessem percebido tão claramente lá atrás, quando fui aluna dela. O bom é que tive o resto da vida para aprender com ela, com aquilo que ela me ensinou. Porque hoje, riqueza das riquezas, ela é minha amiga, muito minha amiga. A professora Lúcia Marçal lecionou nessa faculdade por quatro décadas. Lecionou e dirigiu a faculdade Milton Campos de 1999 a 2015. Foi procuradora da Universidade Federal de Minas Gerais de 1978 a 1994. O que isso significa é que ela transitou entre as relações de direito público e as relações de direito privado, nas quais ela ainda está absolutamente imersa em uma advocacia muito ativa. Sentar com a Lúcia é ouvir milhões de casos, milhões mesmo. Cada dia, eu fui lá, disse isso aos meus alunos, reiterar e ratificar e consumar o convite para esse dia de hoje. Fiquei uns 15 minutos com ela e ela me contou um caso e eu saí de interesse da atuação concreta com o direito. Essa é a nossa mensagem para os alunos de hoje. E essa é a nossa mensagem para os alunos de sempre, da saudade do tempo vivido e renovado sempre. Então, eu acho, com a palavra, a principal figura, como dizia o Paulo Emílio, a professora Lúcia, que está conosco aqui hoje para conversar, para falar desses 60 anos de experiência entre magistério e advocacia. Bom dia a todos, bom dia que já está virando, boa tarde. Eu agradeço com muita emoção, ao Hermes, à Mônica, o convite que me foi feito para praticamente uma aula autobiográfica, porque contar a casa é contar parte da minha vida, uma vida que teve muito mais altos do que baixos, graças a Deus, e na qual eu persisto hoje exclusivamente na área do direito. Gostaria de saudar os professores, a desembargadora Áurea, a Isabel, minha colega de turma, ou seja, estamos juntas há 60 anos. Entramos juntas na faculdade, saímos, lecionamos juntas aqui e continuamos juntas hoje, graças à inventiva do professor Hermes e da professora Mônica, que criaram um grupo de professores aposentados no WhatsApp, e que é uma delícia, ou seja, eles ressuscitaram aqueles que estavam, cada um cuidando da sua vida, para contar casos, para postar foto, para contar história, para mandar flores, para mandar coisas bonitas, para contar casos difíceis, mas, pelo menos uma vez por semana, cada um de nós posta um comunicado, um fato novo, uma notícia. Dentro dos professores presentes, praticamente todos eles foram alunos meus, e isso me honra sobremaneira. Os alunos que não são professores, mas continuam alunos, embora ex, o meu abraço especial, o meu agradecimento por estar aqui. A Regina Ildebrand, ela minha irmã, a sua professora, Áurea, a Regina Latrasa, eu agradeço o comparecimento, o Ildebrand é o meu advogado, é o meu colega, é o nosso amigo de mais de 50 anos, ou seja, são amizades e são situações que a gente vivencia através do tempo e que não morrem jamais. Vocês estão falando como a pessoa, ou eu estou falando, eu sou uma pessoa que vivenciei, desde a minha idade escolar inicial, a escola pública. Regina e eu frequentamos o grupo escolar em Santa Luzia. Morávamos na beirada da linha do trem, porque nosso pai era o chefe da estação. A minha cama não ficava a mais de 4 metros da linha do trem. E a gente dormia com aquele barulho, por quê? Porque sono de menino é sono de menino. Então, eu sou escola pública do primário, do ginásio, do curso técnico de contabilidade, do curso de direito em graduação e prós. Fiz o doutorado até a defesa de todas as disciplinas, não fiz tese. Por quê? Porque, na hora de fazer tese, eu estava lá na Milton Campos e era meu compromisso de diretor redobrar o quadro de pós-graduados na nossa faculdade. Então, eu preferia incentivar, e a professora Mônica certamente se lembra, deu sentadinha ali no canto, todo dia que um professor nosso ia defender o doutorado ou o mestrado. Ou seja, eu incentivava, mas cobrava com a minha presença. Então, eu sou dessa casa há 60 anos. Eu não me sinto retornando. Eu tenho certeza de que daqui jamais saí. Jamais saírei. Então, o que eu queria dizer a vocês? Meu ponto de partida, como certamente de todos vocês, é uma família e uma família unida, que dá força, uns puxando os outros. Vocês veem que a minha força é bruta, porque eu consegui, eu formei junto com a minha irmã mais velha, fomos colegas da Isabel, mas eu formei mais duas irmãs, que depois foram comigo para o escritório, e mais uns quatro ou cinco sobrinhos, todos na área de direito, ninguém na área do direito de família. Direito de família ficou para mim. Por quê? Porque é uma área que mexe com emoções. É uma área que trabalha com o psicológico. e, às vezes, você precisa de ter firmeza para dizer para o cliente aquilo que ele não quer ouvir. Mas que ele precisa de ouvir. Por quê? Porque é aquilo que o processo dele revela. Então, vejam, é importante que a gente tenha um ponto de partida adequado, e o meu foi a família que me apoiou e continua me apoiando a vida inteira. Eu sou uma pessoa com início da atividade laboral aos 16 anos de idade. Eu já tinha carteira de trabalho assinada. Aos 18, fiz concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte, fui admitida. Minha chefe era a tia da Isabel. Brava como o quê? Mas me ensinou que a força põe as coisas no lugar, que a sinceridade põe as coisas no lugar. E foi na Procuradoria da Prefeitura, onde eu trabalhei com ela, que eu experimentei os meus primeiros passos na advocacia. Por quê? Porque, como eu fiz concurso para datilógrafo, e eu tinha passado privilegiadamente em primeiro lugar, eu passei a receber o serviço de maior responsabilidade de grandes advogados que trabalhavam lá, como João Milton Henrique, Wilson Melo da Silva, Ibrahim Abiakio, dentre outros. Esses são apenas exemplos sem menosprezo aos demais. E aí, gente, nasceu uma coisa muito importante, que é a curiosidade jurídica. Evidentemente que, quando eu entrei, estava passando do primeiro para o segundo ano, o meu conhecimento de direito era nenhum. Ainda mais que nós tínhamos feito um primeiro ano do curso de direito aqui na flauta. Vou admitir, na flauta. Nossa turma, não havia turma da manhã, a turma era de tarde no primeiro ano, o curso era anual. Nós tínhamos um professor que dava introdução à ciência do direito, já bem velhinho. Naquele tempo, a velhice mostrava-se mais aos olhos dos alunos do que a de hoje. As rugas hoje parecem que respeitam mais a gente, espera um tiquinho para aparecer com muita frequência. Mas nós tínhamos um professor bastante, com um problema auditivo bastante acentuado. Nosso prédio de aula era esse. E eu me lembro, ele dava aula na sala de lá. E, em um dia, em uma tarde, algum aluno levantou durante a aula para ir ao banheiro, e foi um aluno. E o banheiro masculino é ligado à sala de aula. É parede e meia com a sala de aula. E, na hora, depois que ele fez o uso necessário, que ele apertou a descarga, o professor lá da mesa virou assim. Em função do sinal, a nossa aula está terminada por hoje. Vocês podem imaginar o que aconteceu com essa disciplina daí para frente. Quando a aula durava meia hora, era muito. A gente ficava contando os minutos e vendo quem é que ia, nesse dia, no banheiro masculino dar o descarga. A gente aprendeu muito pouco. E isso significou um preço duro no semestre seguinte, porque, no segundo semestre, nós teríamos direito das obrigações. E o professor, era um professor bravo, chamado Wilson Melo da Silva, com quem eu trabalhei nada menos do que 20 anos no escritório. E o professor Wilson Melo chegou na aula e começou a falar de direito das obrigações e capacidade do sujeito e objeto e não sei o quê. Quando ele começou a perguntar, ninguém respondia nada. Ele deu um soco na mesa, gente. Falou um palavrão e virou para nós e falou assim, vocês vão pagar o preço por essa ousadia de não ter estudado. Como o curso era anual, nós vamos fazer, no primeiro semestre, a parte geral do direito civil e, no segundo semestre, nós vamos fazer a parte geral das obrigações. E assim foi feito. E foi aí que a gente chegou à conclusão de que estudar era preciso. Na mudança que eu estava fazendo na minha casa, eu encontrei os esquemas de aula do professor Wilson desse ano, 1964. Passei para o Marcelo. Datilografado, tudo bonitinho, enroladinho. Não sei se ele vai conseguir desenrolar aqui. porque são 50 anos de rolo, quase 60 anos de papel enrolado. Mas, vejam, a gente começou a ter noção de que estudar era preciso. E foi aí. Eu sempre tive um encanto especial pelo direito civil. E a prefeitura me deu e me dava essa oportunidade de discutir, de perguntar. Eu era a chamada o Zezinho do Curió. Por quê? Porque eu entregava o parecer para o professor Wilson. Falava assim, professor, está aqui o seu serviço. Mas eu não entendi isso aqui, não, o que o senhor falou. Pode me explicar? Ou seja, eu aprendi das explicações e das explicações de fontes formidáveis, que eram advogados muito categorizados. E, aos poucos, a prefeitura, a chefe do serviço, foi me trocando de setor para me dar maior responsabilidade. E, sem querer, lá fui eu começar a fazer petição, lá fui eu começar a ir ao fórum, buscar processo, especificar a prova. Ou seja, eu fui crescendo com naturalidade até formar nessa casa. Me formei, portanto, em 1967. Fizemos agora, em dezembro, o último 55 anos de formado. E, hoje, em alguns locais, quando eu compareço e exibo minha carteira de identidade, de advogado, o povo falou assim, olha, nunca vi carteira com esse número de OAB, não? Se vocês perguntarem, olha, minha carteira de OAB é número 10 mil e qualquer coisa. Hoje são números 200 e quase. Já perdemos a conta. Então, é importante a gente ver que o tempo passa e que a gente vai se entronizando nas diversas áreas do direito. Eu fiquei na prefeitura, acabei fazendo concurso, virei advogado, virei consultor jurídico, fazendo um concurso interno, porque o chefe da procuradoria me disse que ele precisava de uma vaga para promover um advogado. E a única forma que ele tinha de promover era que alguém tivesse acesso a um cargo. E eram duas vagas. Eram ocupadas pelo professor Wilson Melo, que se aposentou, e pelo Rui da Costa Val, que se aposentou logo depois. E eu fiz o concurso para passar para essa vaga. E o meu amigo, infelizmente já falecido, veio ocupar a vaga de advogado, que era minha. Então, a partir daí, eu virei advogada da prefeitura, comecei a trabalhar com direito público, mandado de segurança, execução fiscal, ação ordinária. Eu me lembro de ações gloriosas que eu tive com discussão de imposição de carga tributária sobre o serviço jornalístico. Do lado de lá, o jornal Estado de Minas, tendo como advogado o professor Zé Olímpio de Castro, que nós todos levamos, de quem nós levamos, nosso professor de processo civil aqui na casa. Ou seja, quando eu ganhei aquela demanda, eu falei, não é possível, não acredito. Acredito. Mas, logo depois, foi possível um acordo. Por quê? Porque recorrer significaria um prejuízo muito grande e a perda da possibilidade que era oferecida de um acordo com alguns descontos ou com alguns abatimentos. Em 1973, eu fiz concurso para essa casa. Vejam vocês que o 3 me persegue. Entrei aqui em 1963, fiz concurso em 1973, me aposentei em 2013. Um 3 atrás do outro. Não sei se eu vou conseguir mais um 3 para a frente da faculdade. Espero que sim. Mas, ao passar na faculdade, o cargo era de professor auxiliar de ensino, que o professor Sidney Saaf carinhosamente chamava de lente de praxe. Quer dizer, uma denominação portuguesa para os professores da classe mais baixa, da classe inicial. O mais baixo não é pejorativo, é a classe inicial. E os professores que entravam nessa condição, eles eram associados ao professor catedrático da disciplina, que ainda existia naquele tempo. Então, eu fui designada para ser auxiliar de ensino do professor Wilson Nell, com quem eu vinha trabalhar logo depois. E qual é a área que o professor Wilson Nell lecionava nessa época? Família e sucessão. Pronto. Se eu já gostava do direito civil, a partir daí, esse gosto se aperfeiçoou e foi pela vida fora. E, embora eu tivesse, durante muito tempo, me envolvido na área do direito administrativo, e, por vezes, professora Mônica, até na área de direito do trabalho, quem diria, eu fui convidada por um arquiteto da prefeitura, que virou reitor da universidade, a virar procuradora da universidade. Ou seja, são os amigos que fizemos na vida profissional que vão puxando a gente para o outro rumo. E eu fui procuradora da universidade durante o mandato de quatro reitores. Ou seja, foram 16 anos de procuradoria lidando com o direito administrativo, já na área federal, situação, para mim, inovadora, mas que trouxe muita coisa interessante. Eu me lembro, por exemplo, houve uma época em que houve uma fraude no vestibular. polícia federal, inquérito policial e administrativo. Descobriu-se o autor da façanha. O autor da façanha era uma pessoa ligada à fiscalização e que tinha tirado um exemplar da prova e vendido. Ele recebeu lá as punições dele, mas eu me lembro como hoje o reitor era o professor Zé Henrique Santos e o Antônio Cândido Carvalho, médico, era o vice-reitor. Na hora que a polícia chegou com o resultado e fez aquela mesa redonda para contar o que tinha acontecido, o professor Antônio Cândido foi lá na mesa da sala dele, pegou uma garrafa de pinga, botou em cima da mesa e falou que todo mundo tem que beber. Ou seja, todos nós compartilhando da pinga do resultado do vestibular. E, pela universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar na justiça do trabalho. Eu só ia fazer audiência, porque eu tinha advogados especializados, mas nós tínhamos um sindicato, uma associação muito diligente na época, que postulava ações trabalhistas com 30, 40, 50, 60 autores, dez ações por semana, oito ações por semana. Gente, como é que se descobre a dispendência? Naquela época, você não tinha computador para fazer, não. Cada autor tinha a sua fichinha e você anotava o aluno. Então, quando chegava, era assim, audiência tentativa de conciliação, para dar oito dias. Ia todo mundo. Iam os funcionários, iam os advogados, e eu também ia para o arquivo, a gente separava por letra, para a gente descobrir onde havia de dispendência. E era cheio. Eles botavam o cara aqui na outra de lá, na perspectiva de que a gente pudesse se embaraçar e não fazer isso. Mas havia dias que nós tínhamos 12 audiências de manhã. Eu não tinha advogado para isso tudo, então, lá ia eu também para a justiça do trabalho fazer audiência. Nunca mais. Não é que eu não goste da justiça do trabalho, mas eu não tenho simpatia pelo tipo de atividade, que é respeito profundamente. E, às vezes, a gente precisa do direito do trabalho nas relações sociais, nas relações familiares, e eu tenho grandes amigos nessa área. Grandes alunos, como juízes, como integrantes do Tribunal de Justiça, como ministro do TST, não é, professora Mônica? O Filipinho e o Isarroberto, meus dois ex-alunos estão no tribunal. Então, essas coisas passam, elas passam, mas elas ficam. Essas memórias permanecem. E aqui na faculdade, eu fui remando de disciplina em disciplina, embora o meu viés sempre fosse família e sucessão, o departamento muitas vezes precisava de outra área. E algumas turmas tiveram comigo três, quatro, cinco semestres seguidos. Por quê? Porque era necessário. Então, quando você segue uma turma, o trabalho do segundo, do terceiro e do quarto ano de sequência, muito mais fácil. Por quê? Porque você conhece os alunos, e os alunos conhecem você. Eles já sabem o nível de exigência. Eu nunca fui professor de perguntar o que é o que é. Eu sempre dava um fato concreto, perguntava a solução, quando não mandava redigir a petição, o recurso, o parecer, o parecer de Ministério Público, ou seja, os alunos se viravam em relação a isso. E, de uma determinada feita, eu encontrei o juiz Pedro Aleixo Neto, que foi meu aluno, virou para mim e falou assim, eu hoje levei bomba outra vez. Por quê? Porque um aluno veio aqui com a questão que você deu, respondia de um jeito, e não era. Eu falei, pois é, mas a gente continua aprendendo e continua estudando. É isso que faz a grandeza da atividade profissional da gente. Então, ter ficado nessa faculdade, para mim, foi compartilhar de momentos inesquecíveis, de momento de crescimento das turmas, de momento de surgimento de líderes. Eu confesso a vocês que a Revolução de 1964 nos pegou aqui dentro, como alunos. Eu confesso a vocês que a nossa turma adorava julgar aquele papelzinho do cigarro, e, antigamente, fumar era moda, aquele papelzinho celofane do cigarro, enchia de água, ia lá para o 16º andar, julgar as pessoas que entravam por aqui. E, de uma certa feita, nós acertamos nada menos do que o professor Lídio Machado Bandeira de Melo, que, a partir daí, passou, quando ele chegava ali na esquina, ele abriu o Guadachuva e entrava aqui. Ou seja, por quê? Porque se defenderam de nós. Ou seja, ele mostrou para a gente que, para tudo, tem solução. Você precisa de ter a cabeça funcionando regularmente para você poder encontrar a alternativa adequada. Então, o que perguntar, o que dizer da participação extra-universidade, extra-faculdade? Eu participei de concursos internos aos montes, participei de concursos em universidades do Brasil, em boa parte do Brasil, participei de concursos para juiz, de concursos no Ministério Público, na Marcelo, na Aula. Eu me lembro, eu fui convidada pelo professor Zé Fernandes Filho, quando presidente do tribunal, para a turma de... examinadora de direito civil no concurso de juiz. Foi a minha primeira vez. A única... a primeira e única mulher daquela época. Então, reunido aquela congregação solene, e ele falando das exigências, das necessidades que... E eu só falei com ele, professor, vamos descobrir uma coisa nos candidatos? Se eles têm um conhecimento mínimo para apreciar as questões, porque o resto nós todos estudamos. O advogado, antes de entrar com a demanda, o que ele faz? Ele vai estudar. O juiz, quando recebe um processo, se ele não está preparado para aquilo, o que ele faz? Ele vai estudar, ele vai fazer pesquisa, ele vai procurar jurisprudência, vai achar. Agora, é preciso um conhecimento tipo bate-pronto para logo, porque certas coisas, certos acontecimentos em audiência, não podem, não podem ficar para depois, tanto da parte do juiz, como do Ministério Público, especialmente dos advogados. Nós não podemos perder o passo da história enquanto a banda está passando na nossa frente. Então, vejam por que eu estou falando isso. Quando entramos na faculdade, havia sido promulgada, havia sido sancionada, há menos de seis meses, a Lei 4.121, que estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres casados. Até então, a mulher que se casava voltava a ser relativamente capaz, como os filhos que viessem a ter e que tivessem entre 16 e 21 anos, maioridade naquele tempo, 21. A Lei 121 saiu com essa enorme novidade. Com essa enorme novidade. E, a partir daí, as inovações legislativas foram aparecendo. Nós estudamos sob a égide da Constituição de 1946. Nós pegamos a Constituição que veio da Revolução de 1964. Nós pegamos os atos institucionais. Como procuradora-geral da universidade, eu tive a oportunidade de comparecer ao DOPS em incontáveis oportunidades. Por quê? Porque aluno da universidade tinha sido preso. O reitor ligava para a minha casa e falava Lúcia, tem um no DOPS, fulano de tal. Sabem quem era o meu companheiro de DOPS? O professor Raimundo Cândido, o velho, que era professor de processo civil nessa casa. E lá íamos os dois visitar o aluno preso, tentar ver se a gente conseguia soltar. Isso foi inúmeras vezes. E, às vezes, eu já chegava em casa, nem trocava de roupa. Por quê? Porque tinha futebol nas quartas e quintas-feiras, e era o dia que os alunos tiravam para fazer bagunça na rua, e era o dia que a polícia tirava para fazer batida na rua e na casa dos estudantes. Então, eles vasculhavam os estampos de livro dos estudantes e carregavam tudo que fosse suspeito. Quem tivesse na prateleira o capital de Calmar estava perdido. Esse era o predileto. Então, essas coisas a gente faz da vida da gente o conhecimento de DOPS, de polícia federal, que a gente vira frequentador assíduo. Nunca mais mexi com polícia, mas esse tempo fez parte da minha vida. Era um tempo muito bom. Mas nós tínhamos na faculdade as turmas subsequentes muito interessantes. Por exemplo, tínhamos uma turma subsequente, a nossa, que chamava a turma do Gat. Formou em 1968, nós formamos em 1967. Essa turma era da Pá Virada. E dessa turma era o Zé Carlos da Mata Machado, que veio a ser apreendido pela Revolução e teve o fim, que vocês todos sabem. O pai dele, o professor Edgar, foi nosso professor. A gente tinha um carinho enorme por ele e era uma pessoa sensacional. Então, essas coisas aconteceram na passada da gente. O AI-5 saiu na barba da gente. Coisas e loizas aconteceram durante a Revolução. E qual era a alternativa que se tinha? Nós passamos tempos duros, tempos difíceis, inclusive no poder judiciário. É o professor Albertinho? Não, aquele é o professor Líder. Passou um professor ali, uma pessoa ali, achei que fosse o professor Albertinho, que a Mônica descobriu agora, de boa saúde, liso, com 90 anos, o professor está muito melhor do que nós todos. Falei, é isso aí, coisa boa. Mas, então, gente, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte. Oportunidade de defesa de coisas interessantes foram muitas na minha vida. Por exemplo, como procuradora da universidade, eu tive uma ação que o professor Sacha Calmon, vocês conhecem? Direito Tributário, colega da professora Isabel, me disse que é das únicas do Brasil. Ele me disse ter encontrado aquela que eu fiz defesa da universidade e uma postulada na Bahia, que teve como acompanhante, como advogada acompanhante, o Josafá Marinho. Foi uma retrocessão postulada pela FAIAL, era uma empresa de propriedade de um riquíssimo proprietário de terras em Minas Gerais, Antônio Luciano, e dizia a respeito a nada menos do que aquela faixa do lado esquerdo, depois que vocês atravessam o anel rodoviário, do lado de cá está o shopping, do lado de lá tem uma área que era inteira, quando foi desapropriada pela União Federal para a construção da universidade, e foi cortada ao meio quando se implantou a Avenida Catalão, naquela época, hoje a Avenida Carlos Luz. Então, sobrou aquela faixa. E o Antônio Luciano, então, entrou com a ação de retrocessão contra a universidade, dizendo que a área não tinha sido utilizada para a finalidade do decreto, que era a construção da cidade universitária, embora a área do lado direito já contivesse incontáveis construções. E, na hora da defesa, eu chamei os diretores da área biológica e da área de ciências exatas, geologia, essas coisas, e falei, vocês têm que arranjar pesquisa que vocês estão fazendo aqui, porque eu posso botar isso no processo. Resultado. Nós fizemos estudo de psicultura, estudo de plantas, estudo de plantação de árvore, não sei, só sei que, feita a retrocessão, a contestação, eu aleguei que não se constrói a cidade universitária da noite para o dia. Cidade universitária é uma construção permanente. À medida que os recursos surgem, os prédios vão surgindo. Muita coisa, depois que eu saí da universidade em 1994, mudou para lá. Mas era impensável nós termos certas unidades lá. E nós somos sinal dessa resistência, não é, gente? Estamos aqui até hoje. Estamos aqui até hoje. Então, foi feita a defesa, o juiz mandou fazer perícia, constatou que a prova produzida tinha coerência naquilo que ele viu lá. A ação foi julgada improcedente, houve apelação. Foi a primeira vez que eu fiz sustentação oral em Brasília, o antigo Tribunal Regional Federal. e a manutenção da propriedade da universidade sobre aquela área permaneceu. Então, é um assunto que até me comove. Por quê? Porque, quando eu passo ali e vejo que hoje tem um núcleo tecnológico implantado ali, eu falei, gente, isso não seria possível se aquela ação tivesse sido procedente, se nós tivéssemos perdido aquela área. E a retrocessão, vocês sabem, tem aquela determinação, o poder público devolve o dinheiro que pagou pela retrocessão, vai receber, o dinheiro que pagou pela retrocessão, corrigido, e não o valor atual da terra. Ora, se a desapropriação é de 58, nós já estamos falando dos anos 80, podem imaginar a valorização que a Pampulha sofreu, que foi uma coisa muito impressionante. Mas nós passamos também por uma mudança muito grande, em especial na minha área de dedicação, que é a área de direito de família. Eu me lembro até hoje que casamento era homem e mulher, impedimentos matrimoniais severos, rompimento em caso de morte ou em caso de desquite, apenas com relação à convivência e aos efeitos patrimoniais, ou invalidade via nulidade ou anulação. Aí o engenho e arte de advogado, engenho e arte, criaram na consciência nossa de advogado que nós teríamos que arranjar uma alternativa para as pessoas que, desquitadas, queriam reconstruir a sua vida afetiva. E eram incontáveis os casos de pessoas que viviam, o termo antigo é amigados. Por quê? Porque não podiam casar. E não tinha outro termo para empregar. Então, é aquela história, fulana de tal não era esposa, era concubina. Olha que nome terrível. A Regina bem se lembra que nós tínhamos uma tia, irmã da nossa mãe, uma mulher muito bonita, loura de olhos verdes, que desquitou do marido sem filho. E aquela mulher que recebia cantada em todo canto que andava. É assim que eu me formei, ela virou para mim e falou assim, você vai me fazer um favor único. Você vai conseguir que eu possa falar que, ao invés de ser desquitada, eu sou viúva. E o marido dela tinha efetivamente, o ex-marido tinha efetivamente morrido. Naquele tempo, quando eu comecei a advogar, nós tínhamos sete varas cíveis, três varas criminais, duas de fazenda, uma de assistência judiciária e só. O resto, tudo do direito, cabia aí dentro, naquele prédio aqui do fórum. O tribunal cabia todo nesse prédio da Avenida Augusto de Lima. E nós conheciamos os juízes, conheciamos os oficiais de justiça que nós escolhíamos. O povo conhecia, gente. Havia varas que você chegava na porta, o escrivão levantava, ia lá pegar o processo, te dar, sem você falar nada. De tão eficiente que era. Mas ela me pediu isso e falei, meu Deus do céu, a lei não permite. Não tinha nada de mudança de nome, essas leis novas que tem, inexistentes. Eu tomei coragem, fiz a petição e fui lá para o juiz cível. Ele já me conhecia, porque eu era meio piolho de fórum. Ele virou para mim e falou, doutora Lúcia, a senhora está me pedindo o que é impossível. E, naquele tempo, a gente podia levar primeiro para o juiz para depois despachar, depois distribuir. Eu escolhi uma e fui lá. Ele virou para mim e disse, ela sabe que é impossível. Falei, se o senhor me permite fazer um breve discurso. E falei com ele, qual é a finalidade do direito? Não é um bem social? Se o senhor permitir que ela mude, que ela verbe no casamento, no registro de casamento, que o marido morreu, ela vai poder falar que ela é viúva. A quem é que isso vai prejudicar? E o senhor vai estar salvando a alma de ser cantada em prosa e verso como uma mulher de vida fácil. Nós não estamos dando prejuízo para ninguém. O senhor está aplicando o princípio constitucional do bem geral. Ele olhou para a minha cara e falou assim, eu não posso fazer, mas vou fazer. Deferiu. E eu cheguei para ela com aquilo. Foi a alegria maior que ela teve na vida. Foi poder deixar de ser desquitada para ser viúva. porque a designação desquitada era uma designação absolutamente pejorativa e continua sendo. Até hoje, quando as pessoas falam com a gente que não são casadas, mas vivam juntas, hoje a gente leva isso em uma flauta, mas antigamente era motivo de restrição das relações familiares. As famílias não deixavam os filhos conviver, porque o filho da família de lá, os pais não eram casados. Então, o que o Engenharia e Arte dos Advogados criaram? O Engenharia criaram. Eles criaram o que chamava sociedade de fato. A sociedade era um contrato regido pelo Código Civil, que dizia, constituiu em sociedade aqueles que unem os seus esforços em prol de um objetivo comum. E qual era o objetivo de um homem e mulher que viviam juntos, sem casamento, porque estavam impedidos de casar? Era constituir uma família, ou pelo menos ter paz e sossego de vir junto e criar os seus filhos, porque não havia impedimento para os filhos, afinal, o direito não pode proibir a filiação, porque não está na mão dele. Muito bem. A sociedade, de fato, gerou coisas américas neste fórum. Mas eu me lembro muito de um caso que eu não posso deixar de contar para vocês. Era um cidadão advogado, negro, mal criado, feito ele só, mas um bom advogado. E briguento. E eu me lembro, de certa feita, chegando ao fórum, a gente despachava direto para o juiz. Havia um tumulto na terceira vara cível, que era o juiz Costa Rios. Você lembra dele ou não? O pai do Luciano. Correndo atrás do advogado, em torno da mesa. Porque o advogado foi despachar com ele, e ele não quis despachar. O advogado deve ter falado uma bobagem forte para ele. Ele levantava para bater no advogado. Ele parecia um urso de tão grande. E o advogado era deste tamaninho. E aí entra a turma do deixa disso. Isso foi folclore no fórum a vida inteira. Mas, neste processo, que eu estou dizendo a você, de união estável, o advogado da mulher queria provar que era companheira desse advogado. desse advogado. E o advogado poste lá na petição inicial dela. Que ela morava com o espólio. Não era com o homem. O espólio é só o patrimônio. Ela morava com o espólio. E que o espólio era nervoso e mal-humorado. Eu guardei essa petição anos a fim. Essa preciosidade, espólio, nervoso e mal-humorado. Por mais que eu contestasse, em nome dos sucessores, porque ele já era falecido, que não era o espólio, que era o sujeito, foi assim até o processo acabar. A ação foi julgada improcedente, mas isso virou folclore também no tribunal, quando chegou lá. E não acorda, o desembargador fala. Em que pese a autora ter dito que morou com o espólio, coisa difícil de acontecer, é de se ver que as provas indicam em sentido contrário. Mas isso acontecia todo santo dia. Um outro fato que me pesou muito durante a minha trajetória de direito de família no fórum. Em determinada época, pelo Código de 1916, as pessoas apelavam para a nulidade do casamento em razão da inexistência do divórcio. Era a única forma possível de se obter o fim do casamento, o reconhecimento da sua nulidade, voltando às partes, os então cônjuges, ao estado civil de solteiro. Eu fui designada para curadora ao vínculo num processo na segunda vara de família. O curador ao vínculo tinha como função defender o casamento. Pensem em vocês. A autora entrava com a ação de nulidade do casamento declarando que o marido era casado com o outro, ou seja, bigamia caracterizada. Como é que o curador defende o casamento? O segundo casamento. Mas você tinha que arranjar um jeito de dizer que teria que se apurar a validade, o outro casamento, a realidade. Mas, nesse processo, onde a parte autora alegava conduta imoral da outra antes do casamento, portanto, erro quanto à pessoa, o advogado da parte autora, ao questionar a requerida em depoimento pessoal, fez pergunta de corar um monge. E o juiz permitia. Eu cheguei a interromper duas vezes. Doutor, deixa eu... O presidente da sessão é ele, não é? Mas, meu santo, é forte. E esse juiz foi chamado na sala dele, nós estávamos na sala de audiência, porque o telefone chamou do tribunal. E ele foi lá. Aí eu chamei para o advogado e falei, Doutor, isso que o senhor está fazendo é crime? O senhor está perguntando para as pessoas? Não tem nada a ver com o processo. Ele falou, não. Eu sei que eu vou perder, mas eu preciso ganhar honorários nos dois processos. Nessa anulação de casamento e depois no processo de esquite. O que você faz depois? Recolhe-se a sua insignificância e espera o processo acabar. Óbvio que ele perdeu, porque se conseguiu uma prova de qualidade para demonstrar que os fatos da inicial não eram verdadeiros. Mas, gente, atrás de morro tem morro, diz a literatura mineira. E, uns dois ou três anos depois, eu recebo do tribunal um pedido para fornecer informação sobre aquele advogado que estava se candidatando a ser juiz de direito. e eu falo, ai, botaram a bola na marca do pênalti, estão pedindo para eu chutar. Como eu sempre fui jogadora de bola e de pelada de rua, fazia parte da minha infância, escrevi uma carta sincera para o tribunal, dizendo, relatei o que tinha acontecido. Eu falei, se isso aconteceu como advogado, a quê? Nós, juros dicionados, vamos ficar sujeitos se uma figura dessa é alçada, recebe competências jurisdicionais para atuar. Não é a nosso favor, nem a favor do Estado, é contra a gente. Eu sei que essa figura não virou advogado e desapareceu da cidade de Belo Horizonte. Então, é interessante você observar que as coisas vão, voltam e passam pela nossa frente. Então, eu acompanhei essa transformação toda que veio com a Constituição de 88, com a mudança do Código de Processo Civil de 39 para 73, as mudanças feitas nos anos 90, o novo Código de 2015, isso tudo passou na minha vida. Gente, mudar de código é a pior coisa possível. Por quê? Porque você, quando trabalha muito tempo com a lei, você conhece o artigo de cor, você pega o código e faz assim, ele já abre na página que você quer. E depois as coisas mudam, e, às vezes, uma crase na palavra muda o sentido de tudo. Faz com que você perca aquilo, aquela sapiência toda que você detinha. E hoje nós temos aí uma situação muito interessante. eu que acompanhei. Disquite, quando entrei na faculdade. Separação, lei 6.577. Divórcio, divórcio de 77. Menos restrições na Constituição de 88. Menos restrições no Código Civil de 2002. E restrição nenhuma na Emenda Constitucional nº 66, de 2010. Quando o divórcio apareceu, a quantidade de restrição que tinha era uma coisa. Primeiro, você tinha que transformar a separação em divórcio. Tinha que esperar três anos. Se você quisesse o divórcio direto, você tinha que ter cinco anos de separação, de fato. Aí esses prazos foram começando a encolher. A Emenda Constitucional de 77 diz que não tem mais pré-requisito para o divórcio, a não ser o casamento. E o pedido formulado por um dos cojos. Então, até hoje, você pede, pega advogado entrando com o divórcio e narrando uma vida conjugal inteiramente deteriorada, com a finalidade de quê? constranger a outra parte. Então, eu tenho, por hábito, antes de mais nada, pedir ao juiz que mande riscar. Por quê? Porque a lei não exige, para nenhuma finalidade, que os fatos que levaram ao rompimento da afexio sejam narrados na petição. E, com isso, você respeita a dignidade, não só do seu cliente, que às vezes é o réu, mas você respeita a dignidade até do próprio autor, que se esquece que, contando, muitas vezes ele está botando um ornamento na própria testa. Vejam bem, às vezes as pessoas não se constrangem de dizer que houve traição no casamento, mas, quando eu falo, como eu sou marido e falo traição da minha mulher, o que aconteceu comigo? Eu joguei para cima e esqueci de correr. Então, muitas vezes, você precisa de chamar atenção para esses fatos. Por quê? Porque eles revelam um mau uso dos argumentos, que não são mais jurídicos, são argumentos fáticos, de forma absolutamente desnecessária. E aí, quando a gente fala em divórcio, nós vamos caminhando cada dia mais, com essa emenda constitucional e com as modificações do código de processo, os juízes hoje já estão decretando o divórcio, às vezes na audiência de conciliação, quando há acordo entre as partes. Ou, às vezes, na decisão de saneamento, quando há pedido do autor e concordância da parte requerida. é aquela decisão parcial de mérito que resolve a vida e deixa o processo tramitar, muitas vezes, com relação às questões dos filhos, pensão e alimentícia e partilha de bens. Mas agora, gente, o artigo 300 do Código de Processo, que prevê antecipação de tutela, de urgência, há juízes que estão definindo o divórcio no pedido, no processo ordinário de divórcio, ao despachar a petição inicial, sem ouvir a parte contrária, ao argumento de que o divórcio é um direito indisponível e, se uma das partes quer, ele pode decretar. Então, o cliente da gente, quando é citado, sendo ele o requerido, ele já está divorciado. Sentença parcial de mérito, você já vai ter que sair recorrendo? Mas você também quer o divórcio, então, deixa passar. Então, observa, isso aí está provocando o mal-estar na doutrina e na jurisprudência, porque tem gente correndo e soltando foguete para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. É importante a gente observar que um dos elementos facilitadores que nós temos hoje é a informática, que nos permite o processo virtual, que nos permite consulta de doutrina e jurisprudência. Eu passava horas a fio na biblioteca da faculdade aqui para achar um acórdão para botar nas petições, na biblioteca do tribunal. Por quê? Porque a gente tinha jurisprudência, mas não dava para você comprar todas as coleções. E a jurisprudência que a gente citava tinha três, quatro anos de antiguidade. hoje você faz um memorial para uma Câmara especializada de família, a quarta e oitava, você cita, acorda os daquela Câmara que foram proferidos na semana passada. Ou seja, você põe até o desembargador num aperto, um tiquinho maior. Por quê? Porque é ele que está sendo citado por um entendimento que se manifestou recentemente. É bom isso? É ótimo. Mas, para nós que vivemos na área, no quadradinho de direito de família, isso traz uma situação muito interessante. Você está sujeito permanentemente ao entendimento das mesmas pessoas. Não varia. E comigo acontece um fato interessante. Como eu fui professora esse tempo inteiro e tenho hoje no tribunal, eu já tive no pleno do tribunal 25 ex-alunos, vocês podem imaginar que há determinadas câmaras em que a maioria dos julgadores é composta de ex-alunos meus. Eu tive recentemente um processo julgado e os três, o relator e os dois vogais, ex-alunos dessa casa, ah, mas isso te favorece. Eu falei, gente, eu não pedi ninguém nada, não. Eles foram fazer concurso porque quiseram, escolheram a vara de família porque quiseram. Agora, eu sou muito mais velha do que eles no direito de família. Não sou eu que vou sair daí. Eles não me trazem constrangimento e eu também não trago constrangimento para eles, não, porque muitas vezes quando a gente entra com uma grávida ele defende saída. Ou seja, isso é o respeito do profissional por outro. É saber dizer não quando o entendimento é nesse sentido. Então, a advocacia tem disso. A advocacia não é companheirismo, não é coleguismo. A advocacia é profissão. é profissão. Então, eu anotei aqui, gente, que nessas todas as atividades pelas quais eu passei a minha vida inteira e são mais de 60 anos de atividade, porque eu comecei a trabalhar mais cedo, existem exigências das quais nós não podemos fugir. A primeira delas se chama competência. E não se cria competência sem se estudar. Não se cria competência sem discutir. Não se cria competência sem uma boa leitura de um repertório de jurisprudência específico da sua área. Eu assino três revistas de direito de família que só vão para a minha estante depois que eu percorri o índice inteiro e fiz as anotações que cabem no processo de fulano, no processo de fulano, ou, às vezes, alguma anotação para alguma coisa que eu ando pensando para o futuro. Então, isso mantém a gente atualizado. O que mantém a gente atualizado? Receber sites jurídicos de boa qualidade. Lê a página inicial do STJ, porque a maioria dos nossos recursos para lá, dificilmente você vai fazer um recurso seu chegar ao Supremo, embora, de vez em quando, isso aconteça. Tem um lá hoje. Mas a leitura da jurisprudência, ela sempre dá uma marca de coisas recentemente julgadas, para você ficar de olho. Vejam só, eu encontrei recentemente um julgado do STJ, que ainda não virou coisa julgada, no processo do escritório do professor Humberto Teodoro, numa situação muito interessante. A jurisprudência, até agora, vinha entendendo o seguinte. Quando existe uma ação investigatória de paternidade, postulada pelo herdeiro, contra os sucessores do pseudo-pai, ou seja, o pai morreu, entrou contra os herdeiros. A ação investigatória de paternidade é imprescritível. E daí concluía-se que a petição de herança também era imprescritível, ou pelo menos a prescritibilidade, o prazo prescricional só começaria a fluir quando houvesse o reconhecimento da paternidade. E aí, sim, começariam a fluir os quatro anos, salvo engano, para a postulação do pedido de herança. Eu fiz uma defesa, alguns anos atrás, num processo onde eu dizia que a ação de petição de herança, ela é de cunho patrimonial. Ela não é de cunho de preservação dos direitos da pessoa humana, não. Então, eu hoje tenho em andamento uma ação dessa natureza em que a investigante tem 86 anos de idade. Os irmãos contra quem ela possui têm de 82 para baixo, ou seja, é relação extraconjugal, a relação do pai antes do casamento. O pai morreu em 88. E só agora, há dois anos atrás, que veio o pedido. E eu disse ao juiz, olha, a investigatória pode prosseguir, mas prescrição de herança está contaminada pela prescrição. E eu já havia ganho um processo, já havia ganhado um processo dessa natureza, exatamente com essa tese que foi confirmada aqui no Tribunal de Justiça, não chegou lá. Ou seja, a gente precisa desmistificar aquilo que diz respeito à pessoa humana, na sua dignidade, que é o estado de filho, daquilo que é o interesse patrimonial, que é a petição de herança. Eu só me pergunto, então, eu posso fazer uma petição de herança sem ter entrado com uma ação investigatória de paternidade? Posso. O juiz só vai fixar prazo para que você demonstre que a ação investigatória está correndo para que ele possa fazer até uma reserva de quinhão, se você pediu. Mas, olha, as coisas estão caminhando para mudar. E por quê? Porque o estudo tem revelado a diferença entre os direitos decorrentes da personalidade, ou seja, os direitos não economicamente apreciáveis, daqueles que têm como conteúdo exclusivamente o dinheiro ou a pretensão de natureza econômica. É bom ganhar uma coisa dessa? É ótimo. Por quê? Porque te obriga a criar. E, por último, mais um casinho com relação a isso aqui. Durante algum tempo, depois da minha aposentadoria, tendo a professora Mônica assumida a função de vice-diretor junto com o professor Hermes, eu andei vindo às quartas-feiras conversar com os alunos da DAJ, porque a maioria dos casos lá também é de direito de família. E é interessante porque a gente vai passando, vai perguntando, vai questionando. Eu não vim fazer petição com eles. Eu vim dar a eles algum alívio em dúvidas que eles tinham de como se posicionar perante a situação fática. E eu tive um aluno encalacrado com uma situação de um processo em que o marido e a mulher já não viviam juntos quando ela morreu. E ele, então, abriu o inventário. O casal não tinha filhos. O regime era de comunhão parcial. Então, sendo vivos os pais dela, eles teriam concorrência sucessória com os genitores dela. E eu fiquei lá pensando com meus botões, e eu fiquei namorando naquele artigo 1831, que ele fala que a separação do casal não inibe o compartilhamento entre o cônjuge e os herdeiros se eles estivessem separados de fato há menos de dois anos e se ficasse provado que a culpa da separação não era dele, sobrevivente. Eu fiquei meditando aquilo e falei, gente, mas vamos olhar a emenda número 10. E a hora que eu fui lá e na emenda número 10, a emenda número 10 diz o seguinte, não tem mais separação e culpa para divórcio. Eu falei, então, o artigo 1831 está revogado nessa parte. Então, se eles estavam separados de fato, ponto, não concorre. Você está ficando maluca. Eu falei, a minha maluquice vai para a petição. A minha maluquice foi para a petição e convenceu o juiz de Nova Lima. Bom, não é? Aí veio o agravo, convenceu o tribunal. E ele foi arredado da... Primeiro, ele foi arredado da condição de inventariante, porque eles não estavam morando juntos. E depois ele foi arredado da condição de herdeiro e concorrente do patrimônio. Então, ele hoje tem o quê? Ele tem ameação. A ameação está respeitada, porque a gente não pode tirar. Mas de onde é que surgiu isso? É de cruzar os parozinhos, não é, gente? De um artigo com outro. Porque a gente está careca de dizer que você não discute culpa no divórcio. Ora, mas se não existe discussão de culpa, como é que eu vou ter que provar a culpa para essa finalidade? Não, eu tenho que ter isso aqui implicitamente revogado em decorrência da emenda constitucional. Eu achei isso muito bom. Isso é das coisas que me entusiasma até hoje. Achar uma questão dessa complicada para ir catar, para ir buscar um fundamento, uma justificação. E esse aluno estava encrencado com um negócio desse, que ele não sabia o que fazer. Aí eu falei com ele, olha, eu tenho um acórdão que julgou isso aí. Enquanto eu continuava conversando com eles, eu pedi no meu escritório, mandaram para o DAJ aqui, e eu passei para ele. Ele ganhou o dia e a semana com aquele documento, porque resolveu o problema dele. Ou seja, é preciso que você mostre por quê. Você não tem que dar a cópia. E falar em dar cópia, eu me lembro, tristemente, da posição hoje de boa parte dos nossos colegas que trabalham na base do recorto e cola. E, muitas vezes, quando você olha a petição, o acórdão não tem nada a ver com aquilo. Às vezes, gente, uma falta de um não no teor do acórdão muda por completo o sentido. Então, você tem que conferir. Ah, mas dá muito trabalho. É, a advocacia é trabalhoso. Quem falou com você que a advocacia faz? Uma outra preocupação que eu tenho hoje é com a entrada desses programas que você pede, joga lá as palavras e ele produz uma defesa para você, daqui a pouco vai produzir sentença, será? Mas observe o que você criou para levar para o seu processo. E, se você comete uma gafe, põe uma palavra a mais ou deixa de colocar uma outra, o resultado pode ser absolutamente diferente. E eu já tive pessoas me dizendo que entraram com uma ação, principalmente ações de consumo, reclamando de A, e a defesa foi toda no sentido B. O que vai acontecer? É procedência do pedido, a defesa não combina com aquilo que está lá. Então, o cuidado que a gente recomenda é estude, estude, leia, discuta, conversa. Por quê? Porque é da discussão que nasce a luz. Recortar e colar é terrível. Quando saiu o governo Collor, aquele bloqueio de ativos, de saudosa memória, a escritora da professora Isabel, do professor Sacha, fez uma petição impecável sobre aquilo. Tinha a fila na vara da Justiça Federal de advogado para tirar xerox. Eles mudavam o nome da parte e o nome do advogado. O resto era a mesma coisa, o valor de causa. Ou seja, isso aí o que é? É falta daquele vermelhinho daqui, que a gente precisa ter. É aquilo que mantém a chama da gente. Isso existe? Existe. Tem muita gente que copia. Mas, hoje, com o processo digital, você pode entrar nele. Você pode entrar nele. Nós temos um caso lá no escritório muito interessante. A pessoa tem amigos advogados, num processo em que eu estou pedindo a citação de uma pessoa, já entraram nele mais de 30 advogados. Para fazer o quê? Não é assunto nenhum interessante. É inventário de um velhinho que deixou muito pouca coisa. Ou seja, a pedido de A, B entra no processo e deixa lá a sua impressão digital. O que eu vou fazer no processo do Henrique? Se eu tenho alguma dúvida para perguntar, telefone para o Henrique, dê liberdade, tanto de lá para cá, quanto de cá para lá. E é dessa forma que a gente aprende. Então, tomem muito cuidado com isso. A segunda necessidade que eu vejo, além da competência, é da coerência. Eu preciso manter uma linha de conduta. E a minha linha de conduta é uma linha que tem que manter o outro princípio, para mim, é fundamental, que se chama a ética. Eu não trabalho passando por cima das pessoas. Eu não trabalho massacrando a parte contrária só porque ela não tem direito. Até quem não tem direito tem direito a ser respeitado. Eu não trabalho malbaratando a posição do juiz ou do promotor. Tem hora que ele erra? Tem. Ontem mesmo eu fiz um recurso, um desembargo de declaração. O juiz julgou extinto uma ação de alimentos que eu postulei por um menor púbere e um impúbere contra o pai. O pai tinha entrado seis meses antes com uma ação de divórcio contra a mãe. Mas a mãe não foi citada. Por quê? Porque o juiz mandou ele pagar custos e, como ele não pagou, ficou recorrendo. A ação ficou lá. Então, a minha entrou e... O juiz julgou extinto agora porque havia coincidência entre os pedidos. E eu disse a ele, doutor, eu tenho um menor púbere aqui que vai fazer daqui a três meses, 18 anos. Como é que eu vou discutir alimentos para ele na ação de divórcio do pai se ele não pode ser parte? O outro vai fazer 16 anos em agosto. Vai virar menor púbere, vai ter que dar a ele procuração. Ele também não vai poder discutir pensão na ação de divórcio dos pais. Como é que eles ficam? Vão ter que começar de novo? Embargo de declaração por omissão de exame das condições pessoais das partes. Então, você tem que fazer isso e, às vezes, a gente faz até um pouco mais inflamado, mas contendo, pisando no freio da sua impulsividade para você não passar dos limites. A questão ética é o respeito às partes, o respeito ao juiz, ao promotor, em especial ao advogado da parte contrária, que, às vezes, tem menos tempo de formato que você, às vezes, não trabalha na área, está fazendo um favor para um amigo e, de repente, aparece para ele uma catástrofe na frente, uma situação inusitada. Por quê? Porque não é da área. E é por isso que nós, hoje, dizemos especialize-se. Não fica trabalhando em tudo quanto é área, varejo, tudo em geral. Por quê? Porque você não tem condição de dominar tudo. Então, nós trabalhamos hoje assim. Eu tenho alguma coisa de direito autoral, está ali o Ildebrando, que não me deixa em falta. Eu tenho alguma coisa de dano moral, está ali o Ildebrando, que não me deixa faltar. Mas eu tenho alguma coisa de direito criminal, eu tenho quem recorra. Eu tenho alguma coisa de direito empresarial, outro. Eu tenho alguma coisa de direito tributário, eu não faço. Eu pratico aquela máxima da roça. Não vá o sapateiro além do sapato. Essa questão ética também chega aos funcionários da justiça, seja de primeiro, de segundo ou de último grau. E, por último, gente, uma coisa que é importante na nossa vida profissional, que se chama humanidade. Todos nós que somos advogados, certamente temos um cantinho 0800. O que eu estou querendo dizer por isso? Uma advocacia gratuita, pela qual você pode e deve atender pessoas necessitadas, às vezes próximas de você. Mas, às vezes, as pessoas chegam em um estado de necessidade tão grande que você não tem outra alternativa. Se não fazer, você sabe que aquilo não é feito para você ter recurso, para você ter rentabilidade, para você ter honorários, mas aquilo é feito para apaziguar o seu coração de que você está dividindo o seu saber com a sociedade, porque, afinal de contas, foi a sociedade que construiu o seu estudo. Vocês lembram? Eu comecei aqui dizendo que eu sou fruto da escola pública. Eu não quero só vir a nós, eu quero produzir também o vosso reino. Então, tenha humanidade, não só no tratamento das pessoas, como também no acolhimento das pretensões dela. É muito interessante você receber as pessoas, porque elas chegam dizendo assim, fulano falou isso, fulano falou isso. Nunca vi gostar de dar palpite na vida alheia, feito brasileiro, não é? Ela chega e lhe fala assim, porque fulano de tal falou que eu sou concorrente dos meus filhos na herança do pai deles. Qual que era o regime de casamento da senhora? Separação, porque ele já era divorciado e tinha mais de 70 anos. Separação obrigatória, não tem concorrência. Ah, mas fulano falou. Outro dia, a cliente insistiu comigo, mostrei para ela o 1829, com teclicadeza, mas ela insistiu, falei, vamos fazer o seguinte, a senhora fica com o meu ponto de vista, vai lá e conversa com ele. Se ele convencer a senhora que é ele, tem razão, contrata ele. Não briga comigo, não, porque eu não vou fazer de forma diferente. O meu pensamento é esse, e ponto final. Então, essa humanidade reside no fato de que você esteja disponível, embora o advogado seja um ser humano disponível demais, não é, gente? Em qualquer roda que se puxe um assunto jurídico, a gente tem que sempre meter a colher de pau, tem sempre que dar palpite, eu acho que... Você já viram um médico dar palpite a respeito de dor de garganta de alguém? Ele fala assim, vai lá, eu quero dar uma examinada. A gente, não, a gente sempre acha uma oportunidade de dar palpite. cuidado com isso, porque nem sempre você tem disponível naquele momento o conjunto de elementos necessários à formação do seu juízo de valor. Então, essa humanidade é absolutamente necessária, até mesmo quando você precisa, num determinado momento, de arguir suspeição de juiz. é uma coisa tão desconfortável e eu fiz isso, gente, com dois anos de formato. E o juiz de quem eu de quem eu arguí a suspeição me disse assim, mas, doutora, eu vou à missa todo domingo na Boa Viagem? E eu falei com ele, mas, doutor, eu também vou, só que na Igreja de Lourdes, onde eu encontro a professora Isabel de vez em quando. Ou seja, não é pelo fato de ele ser católico que ele podia estar fazendo o que eu achei que ele estava fazendo. E acabou aceitando a suspeição, o processo foi resolvido de outra forma. Mas, gente, é duro você ter que fazer isso. Mas, quando chega a hora, você não pode abrir mão do direito do seu cliente. Por quê? Porque o direito não é seu, ele não é disponível para você. Então, há determinados momentos que a gente sofre até para poder fazer outras coisas. confesso a vocês que eu hoje sou uma sofredora da tecnologia. Embora muita coisa eu já saiba fazer, eu tenho no meu escritório um funcionário, a quem nós chamamos carinhosamente, de Santo Eli, que me socorre em todos os momentos em que eu não consigo entrar no programa ou o computador em pé ou qualquer coisa dessa natureza. a gente vai ficando vencido pelo tempo. Eu sinto que isso acontece comigo também, mas eu vou resistindo da melhor forma possível, tentando me aperfeiçoar da melhor forma possível, tentando ter paciência, coisa que nem sempre é muito fácil. e eu não queria terminar para vocês sem, eu não teria que terminar essa conversa antes de dizer para vocês uma coisa. Eu frequento essa casa há 60 anos. quando eu estudei, era só esse prédio que funcionava. O funcionamento de lá é da administração do professor Washington Albino, de saudosa memória. Washington Albino que nos levava como estudante de primeiro ano a visitar as cidades históricas de Minas Gerais pelas quais ele era apaixonado. E ele levou a minha turma a Sabará e uma colega nossa, Isabel, a Neide, tocou o sino na igreja inacabada da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a polícia nos prendeu e levou para a delegacia porque era tradição em Sabará que tocar aquele sino dava azar para a cidade, só que a gente não sabia. E o Washington Albino apertado, vocês pensem bem, isso em 63, telefone era aquele PS1, PS2, interior, até ele conseguir falar com o secretário de Segurança aqui, nós ficamos todos lá na delegacia esperando. Por quê? Porque a gente estava preso. Então, são coisas que acontecem na vida da gente, folclóricas, mas muito gostosas de lembrar. Por quê? Porque o professor ficou mais apertado do que a gente. Porque quem tinha feito a arte era uma só, uma pessoa só. mas nós todos que estávamos juntos, solidários, fomos todos parar na delegacia. Então, eu queria dizer a vocês que, frequentando essa casa, eu já vi a faculdade passar por diversas transformações. E uma das coisas que me deixou mais pesarosa foi, nos últimos tempos da minha docência, ver essa casa toda pichada, toda maltratada, espaços que a gente não podia sequer frequentar, coisas que o professor Hermes e a Mônica, com a sua ciência e sapiência, fizeram acabar. Vocês andam pela escola hoje? Ela tem os quadros que relatam a história da casa. Então, eu estava dizendo para o professor Hermes, nossos alunos estão se apropriando da história da casa pelos fatos que eles veem contados, não só por nós, professores, mas pelos quadros pregados nas paredes. E o professor Hermes me disse que, provavelmente, em breve, nós vamos ter a oportunidade de ter o QR Code em cada código para relatar o que está ali. Ou seja, é uma história que a gente não pode perder, porque ela faz parte de nós e parte dela nós ajudamos a construir. E eu disse ao professor Hermes, eu escutei essa semana um versinho do Vinícius de Moraes, que ele dizia, por mais que seja escura a noite, não se esqueça que a esperança de uma madrugada madrugada de sol está aí para ser cultivada. Ou seja, nós conseguimos chegar ao sol, nós saímos do horror que era aquela pichação, aquele desacerto inteiro, e hoje vivemos em paz. Paz que se revela não só nas paredes, mas paz que se revela no nosso relacionamento e no nosso respeito como comunidade. eu tenho a honra de ter no quadro de professores da casa um número muito grande de professores, no quadro de professores da Milton Campos um número muito grande de ex-alunos, e confesso a vocês que a minha relação com todos é sempre da melhor qualidade. Muitas vezes você é interpelada dizendo assim, você era muito dura, aí outro dia perguntei para um promotor, quantos concursos você fez para o Ministério Público? Ele falou, uai, um só. Quer dizer que o aperto valeu, ou seja, não precisou de estudar mais para poder fazer dois, três concursos. Se você estuda, a vida progride. Óbvio, gente, que se tempo fosse dado e se nós não tivéssemos a fazer, contar a lorota e contar a história para vocês, eu tenho aos montes. podia ter selecionado outras coisas, outros princípios, outras situações fáticas, mas eu queria simplesmente dizer a vocês que eu recebo com muita gratidão ao professor, e quero dedicar ao professor Hermes e à professora Mônica, o meu carinho por esse convite que me permitiu vir, expor uma trajetória de vida que eu consegui construir com o apoio da família, com o apoio dos amigos, com o apoio da OAB. Eu fui durante anos a FII, o palestrante da OAB, andei por esse estado, lá fora, discutindo o Código Civil durante o período de vacácio-leges inteiro e recebi recentemente um diploma por causa disso, da OAB. Então, eu gostaria de dizer a vocês que o curso de Direito valeu? Não só valeu, ele continua valendo. E acho que a valença dele, eu consigo multiplicá-la algumas vezes em relação àqueles que eu consegui formar, àqueles para quem eu consegui deixar um exemplo de melhor qualidade, àqueles em quem eu consegui suscitar essa emoção, esse prazer de lecionar e esse prazer de estudar e de advogar. Espero que vocês consigam levar à frente o seu intuito pessoal, espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar ainda em outras oportunidades, e espero que, se eu pudesse um papo em algum momento de dificuldade ou de compartilhamento, vocês possam ter como me encontrar. Muito obrigada pela presença de todos, pela alegria de vê-los e espero que a gente possa se encontrar brevemente. Uma boa tarde. aqui, assim, todo mundo acha que eu é que sou a manteiga derretida, mas a manteiga derretida maior é o do senhor diretor. Então, eu queria agradecer à Lúcia a beleza dessa manhã, a beleza da presença de vocês, daqueles que poderão voltar a esse momento que nós vivemos aqui pela facilidade da tecnologia, isso que ela fez aqui hoje é o que a gente queria e esperava e vocês podem saber por quê. Então, eu vou encerrar, não é isso? agradecendo profundamente a presença aqui da professora Isabel, que agora está de data marcada para nós também, ela vai vir, olha que lindeza, está falado dos tempos dela, da experiência. depois da Lúcia, não, mas a gente passa um pouquinho, passa uma semana e já está tudo fresco e renovado. Não, mas eu sei que tem aqui também, a gente quer trazer todos os professores para serem ouvidos e serem guardados no nosso coração, na nossa memória, mais querida, mais próxima. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada aos que nos assistirão depois, e vamos encerrar essa belíssima sessão de que temos muito orgulho de ter participado. muito obrigada. Quantas horas é? Sei não. Isso aqui foi você que trouxe, não é? É, e são os rapazes, os meninos que trouxeram para vocês. É seu, eu pus aqui de baixo para não, deve ser uma foto. Parece que viu? É, 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 é,